Música Oi, meu nome é Hernando Olival, eu sou o diretor do filme Os Três e eu queria dizer que pra mim é um grande prazer o filme estar passando nas escolas por dois motivos, porque eu acho legal pra caramba esse negócio do filme ir onde as pessoas estão eu acho legal sair da sala de cinema, aquela coisa, todo mundo tem que entrar na sala de cinema então vai onde o pessoal está e porque eu acho que é um filme que, como é um filme muito aberto e tem uma série de temas a serem discutidos da adolescência, da maneira que as pessoas vivem e tal, eu acho que é um filme pra estar na escola pra todo mundo estar discutindo mesmo, né? e estar discutindo exaustivamente todos esses pontos que ficam um pouco ah, mas será que é isso, será que é aquilo e tal então eu espero que vocês gostem ou não gostem, mas que discutam bastante os temas que estão lá inseridos boa bom, olá, eu sou o Gabriel Godói, ator do filme Os Três o personagem que eu fiz foi o Kazé fiquei muito feliz com esse projeto que eu fui convidado pra participar e espero que vocês gostem do filme e que debatam muito, né? porque tem muita coisa pra debater, é ou não é?